O que é isso? Vai causar 10 minutos de menos barulho para a gente poder estar atacando esta base. Então vamos lá, se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem vindo e marque as notificações para você não perder nenhuma novidade. Deixa eu ver se eu não esqueço... Opa! É rapaz, deixa eu ver se não tem nada aqui, beleza? Se bora! Olha a base do indivíduo já está aqui mano, muito louca! Mano, comenta aí se você já pegou essa invasão. Eu já peguei essa invasão aqui, eu já tenho a marcação de toda como que vai ser a base. Mano, sensacional mesmo, se não me engano tem dois geradores aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar esses dois geradores. Vamos lá ver essa base aqui, que realmente é incrível, tá galera? Vamos lá! E chegamos aqui na base, deixa eu já descer aqui logo. É o seguinte, tem dois geradores aqui dentro, vamos ver se a gente consegue pegar os dois. É, só que eu vou deixar eles aqui por enquanto, tá? Deixa eu já... Já vim por aqui, eu já fiz a marcação de onde eu vou abrir. Eu vou abrir aqui... Vamos abrir aqui. Certo, fui no lugar certo, só que vou ter que quebrar esse baú aqui também. Esse baú não tem nada de interessante, vamos quebrar aqui. Vai fazer um barulhão enorme agora cara. 37, é, não fez tanto barulho não. Beleza? Vou já fazer a eliminação aqui. Eu vou explorar já o outro C4 ali, pra aproveitar essa nossa sopa, né? Deixa eu já ir logo lá. Ó, já vou explodir o outro C4 aqui. Aproveitar essa... Essa onda de menos barulho. Pronto, deixa eu fazer a eliminação aqui desses zumbis. Pronto, e o outro gerador está aqui dentro galera. É, eu abri isso aqui só pra pegar isso, tá? Só as tintas brancas. Ah, tem mais um zumbi aqui. Certo. Vamos aproveitar aí o tempo do barulho. Ó, aqui nesse baú não vai ter nada, infelizmente a gente teve que abrir pra poder passar. Os itens aí ó... Nossa, sensacional, hein? Já tem um monte de katana. É... Deixa eu quebrar aqui. Certo. Tem um baú aqui. Vamos passar agora pra cá ó. Vamos ver se vai dar pra chegar no último baú. Ih mano, vai vir mais uma leva de zumbi. Pronto, já matei todos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos abrir essa porta aqui também. Eita, pega! Agora é o seguinte, vamos recolher os itens. Aqui já não tem mais nada. 91 de barulho. Aí galera, nossa! Tá, pega! Olha aqui ó... Tem mais... Mano, acho que não vai dar pra gente pegar todos os baús, tá? Tem esse aqui também. Tomara que não faça assim de barulho. 98, tá bom. Olha aqui galera, nossa velho! Deixa eu guardar esses itens aqui na moto. Tem esse baú aqui também. Tem outro baú lá na frente, mas acho que não vai dar pra gente pegar aquele baú não. Beleza, agora eu vou deixar o meu personagem morrer aqui. Só que vai demorar pra eu morrer, viu? Deixa eu ver aqui os itens da torreta ali. Vou deixar o meu personagem morrer aqui, tá galera? Deixa eu só ver... Porque se eu fizer mais um barulhinho aqui, o Big One vem. Depois eu pego essas roupas. Essa arma, esse aqui. Só vai ficar faltando esse baú. Mano, ainda tinha mais algumas paredes pra gente pegar lá, hein mano? Mas só que... Já fez muito barulho aqui nessa base, cara. A gente já pegou bastante coisa. Agora eu vou esperar o meu personagem morrer aqui, beleza? E aí E aí E aí E aí Beleza, então eu já morri de fome e sede aqui pra gente poder levar mais itens. Peguei um C4 ali, eu vou montar um plano. E é o seguinte, esse plano vai precisar do C4. Deixa eu guardar esses itens tudo aqui. Certo? Peguei tudo. Como vai vir o Big One, galera? O que que eu vou fazer? Eu vou explodir isso aqui. Certo? Explodir. Aí já explode o baú junto. Eu pego todos os itens que tem aqui, ó. Não ficou nada, pode ver que não ficou nada. E eu saio por aqui, ó. De boa. Ó o Big One vindo lá. Eita, pegou o Big One aqui. E galera, invasão sensacional aí. Olha o tanto de itens que a gente conseguiu. Eu fiz a contagem certinha pra ver tudo que ficava lá nos baús. Tem outro baú que tá cheio de bilhete vermelho. Eu vou deixar no final do vídeo mostrando os outros itens que tinha lá no baú. Dava pra eu poder tá trocando esse kit médico aqui também. Mas eu não vou voltar lá na base não, tá? Dava pra eu ter trocado por uma roupa aqui, ó. Mas sucesso, conseguimos bastante itens. Dois geradores, dois capacetes de futebol, duas máscaras de mergulho. Mano, só itens raros, beleza? Dessa base aqui. Então comenta o que vocês acharam. Vou voltar aqui pra minha base pra guardar os itens. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fui!